Repor a normalidade nas comunicações e nos transportes nos diferentes municípios do país é a prioridade do Governo neste momento. De acordo com José Marineves, todas as equipas estão no terreno para tentar resolver os problemas mais urgentes e com a máxima celeridade para que tudo volte ao normal. Há muitos estragos. Viram ontem as imagens na televisão, sobretudo aqui no interior de Santiago. Há outros estragos em propriedades agrícolas também em Santiago e San Nicolau. E o que nós estamos a fazer é, desde já, repor a normalidade nas comunicações e nos transportes entre os diferentes municípios do país. O trabalho está sendo feito com muita celeridade. Portanto, mobilizamos já todos os equipamentos existentes na ilha de Santiago. Mobilizamos as Forças Armadas, a Polícia Nacional, a Proteção Civil, o Instituto de Estradas. Está toda a gente no terreno neste momento para resolver os problemas mais candentes e teremos que mobilizar mais recursos para fazer face aos estragos. Apesar dos estragos causados pelas chuvas, também pontos positivos a se registrar. Grandes quantidades de água foram armazenadas nas infraestruturas hidráulicas construídas em vários municípios. Segundo José Maria Neves, graças a estas barragens, problemas maiores foram evitados, pois, dificilmente, algumas bacias hidrográficas suportariam a grande quantidade de água. Paralelamente, há muitos ganhos, tendo em conta que há uma grande quantidade de água mobilizada e podemos considerar que as infraestruturas agrícolas e o trabalho feito nas diferentes bacias hidrográficas estão agora a produzir resultados. Mas, felizmente, que essas infraestruturas também foram construídas. Portanto, sem essas barragens, dificilmente algumas bacias hidrográficas suportariam essa grande quantidade de água que caiu antes de ontem, de madrugada, em Cabo Verde. A caída das últimas chuvas, na passada terça-feira, trouxe muitos estragos em São Nicolau e no interior da ilha de Santiago, onde, para além de danos em propriedades agrícolas, várias vias foram cortadas, como é o caso de São Lourenço dos Órgãos e da Serra de Malagueta, no município do Tarrafal.